Essas com linhas finas e num designer slim são perfeitas para compor os ambientes. Nosso decore na Castelo Móveis e Decorações, em Ribeirão Preto, traz algumas dicas. Como, por exemplo, essas mesas laterais. Elas vêm num amadeirado que combina com qualquer ambiente, independente da cor que você esteja usando. Se você tiver um ambiente colorido ou neutro, não importa, o amadeirado é sempre muito bem-vindo. Até porque ele traz aconchego. E essas peças com esse modelo slim, eu poderia dizer, são linhas finas, que não pesam no ambiente. Quer dizer, você pode ter sofás, poltronas, tapetes, enfim, seja o que for que você tenha no seu ambiente, ela sempre entra como um móvel de apoio, sem fazer com que aquele ambiente mude o estilo. Muito pelo contrário, ela vem como um móvel de apoio que vai ajudar e nunca atrapalhar a sua decoração. Uma outra dica e ideia muito bacana é esse aparador de sofá. Ele tem uma altura baixa, por isso que a gente fala aparador de sofá. Então, é perfeito na divisão de ambientes, para você colocar nas costas de um sofá. Mas você pode utilizar ele de outras formas. Ele vem como um item decorativo, light, com linhas finas e ao mesmo tempo que traz muita funcionalidade. É importante você ter aquele lugar que vai te dar suporte e apoio para muitos itens na casa. Pois no nosso dia a dia, a gente tem muitas coisas para guardar. Quando a gente fala de decoração, de ambientação, é muito importante a gente lembrar da rotina de uma casa. Afinal de contas, a gente vive e no dia a dia da gente, você tem objetos que você tem que apoiar, que você tem que deixar num lugar ou outro. Então, esses móveis de apoio, eles são sempre muito bem-vindos. E uma outra dica que não poderia ficar de fora deste tema, que são peças que dão suporte, sem modificar muito o estilo da sua decoração, são os puffs ou os tamboretes. Enfim, cada um dá um nome. Mas hoje eles vêm em diversas leituras. Você tem aqueles que vêm com tampos amadeirados e que no verso deles você tem um assento que vira um banquinho. Você tem também aqueles com metais juntos que trazem um designer super bacana. Eles vão servir de forma funcional e decorativa em qualquer ambiente. Tudo isso é Castelo Móveis e Decorações, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, com uma equipe altamente qualificada para atender você, atender o seu projeto, atender e realizar o seu sonho. É Castelo Móveis e Decorações para você. Não, 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 não.